O furto foi neste supermercado na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. A decisão foi da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado. Por causa dos produtos que somados custavam R$ 21,69, a mulher mãe de 5 filhos entre 2 e 16 anos de idade vai esperar o julgamento na cadeia. Natena, a mulher de 41 anos pegou do supermercado duas garrafas de refrigerante, dois pacotes de macarrão instantâneo e um pacote desses de suco em pó. Ela colocou tudo na bolsa e saiu sem pagar, mas foi vista pelas câmeras de segurança. Uma viatura da PM estava passando por ali, foi alertada por funcionários e a mulher acabou presa em flagrante por furto. Diante dos policiais, a mulher confessou que furtou os produtos porque estava com fome. Ela já tinha sido presa quatro vezes pelo mesmo crime em supermercados. Foi absolvida duas vezes e condenada outras duas. Cumpria pena em regime aberto quando foi presa. A reincidência foi o argumento dos desembargadores do Tribunal de Justiça para deixar a mãe de 5 filhos na cadeia, indicando que ela não cuida das crianças, não tem endereço fixo e nem emprego. O julgamento teve a participação dos desembargadores Farto Salles, Eduardo Abdala e Ricardo Tucunduva. Tratamento diferente foi dado a outros reincidentes criminais, que ganharam a liberdade da justiça, apesar de ter longa ficha criminal e ser apontados pela polícia e Ministério Público como integrantes de organizações criminosas altamente perigosos. Alguns exemplos não tem como esquecer. O mega traficante André do Rep está foragido até hoje, depois de ser preso em uma mansão em Angra dos Reis e ser libertado pela justiça. Antes dele foi GG do Mangue, então o número 2 da hierarquia do PCC, que nunca mais foi recapturado depois de ser libertado pela justiça, acabou morto por outros bandidos. E o capoava, preso com quase duas toneladas de cocaína e armamento pesado, foi colocado em liberdade. Por algum motivo, a mulher, mãe de cinco filhos com fome, não teve a mesma atenção da justiça brasileira.